Eu sei que existem algumas discussões teóricas e históricas a respeito, mas não me parece verossímil você entender que, por exemplo, o Floro Bartolomeu tivesse a oportunidade de ter qualquer tipo de vida política sem a presença do Padre Cícero. Não me parece verossímil acreditar que o Floro Bartolomeu não era o alto ego político de Padre Cícero. Então, tudo o que o Fórum fazia era com o consentimento do Padre Cícero. Não tem como... Eu não consigo ler a história sem compreender essa dimensão. É o braço armado político do Padre Cícero. No que pese aquilo que o Padre Cícero disse no seu testamento, negando a participação do movimento católico. Mas, enfim, deixo essas reflexões para os historiadores, para os senhores, que são os pesquisadores. O Coronel Gustavo Augusto Lima é participante de primeira hora desse movimento. Ele tanto hipoteca, desde o início, o apoio ao Padre Cícero, quanto ele, por si e por sua mãe, Fidelalina e Lideravide XIV, ele agrega armas e cabras ao movimento. Mais que isso, o Coronel Gustavo participa da marcha. Ele chega em Fortaleza com os primeiros cangaceiros, os primeiros cabras. É um movimento formado por cabras e por cangaceiros também, por pessoas regimentadas pagas, mão de obra paga. E os historiadores, os senhores aqui, é quem podem me ensinar a respeito dessa passagem. O que eu quero chegar é que o Coronel Gustavo chega em Fortaleza e participa das primeiras articulações que, ao cabo, o transformam em vice-presidente do Estado. Ele, de alguma maneira, ele empalidece a participação de Floro Bartolomeu do movimento. Isso faz nascer uma rusga entre Gustavo Augusto e Floro Bartolomeu. E precisa ser mais aprofundada, mais pesquisada. Dois, Floro Bartolomeu, depois de sedimentar do movimento, ele solicita à Assembleia Legislativa do Ceará que o indenize das despesas que ele teve na guerra. E aí ele ganha de novo a oposição do Gustavo Augusto, que acumulava a vice-presidência do Estado. Ele não era qualquer um. Cumulava o mandato de deputado e acumulava a intendência de Lava da Mangabeira. Naquela época era possível se ocupar mais de um cargo. Até a década de 40, 30, 40, era preciso concorrer a mais de um cargo na mesma eleição. Nós só vimos lá depois da Constituição de 1946. Então, por força da oposição de Gustavo Augusto Lima, outra vez, o Floro Bartolomeu não consegue acontecer. Isso gera uma imunidade profunda, mortal, entre Floro Bartolomeu e Gustavo Augusto Lima. Eu acho assim, a história, os pesquisadores, os pesquisadores da polícia precisam se debruçar sobre isso e compreender, é uma dúvida que eu tenho aqui, como era a relação, depois disso, do Gustavo com o Patrício. Porque com o Floro estava absolutamente deteriorado. Eu acho que cabem algumas pesquisas, eu faço esse tipo de indagação, então, depois aqui alguém vai me dizer alguma coisa. Só uma passagem, porque o Gustavo, o meu padre Cícero, quando foi candidato a deputado federal, foi na vaga de Floro Bartolomeu. Sim. Ali eu não sei, nessas alturas, ele já devia ter vindo de Floro, vai para lá que o candidato agora se viu. É assim, é depois da morte de Floro que o padre Cícero se candidata. Quanto o Floro era vivo, o candidato... Tanto que o padre, se candidato, nunca foi ao redor que não fosse. É, nunca foi ao redor que não fosse. Inclusive, ele ganha a eleição, mas não tomou posse. Inclusive, o João Augusto... Como vice-governador do Ceará. Como governador do Ceará. Como deputado. Como deputado. Inclusive, o João Augusto, meu avô, né, materno, ele recebeu um telegrama de Patrício, Nesse telegrama, a Rejane mandou até para ficar lá em, onde é Rejane, lá no memorial do Pacífico. Nesse telegrama, ele avisava para o João Augusto, que era candidato a deputado federal, na vaga de Floro Bartolomeu. Então, essa vaga surgiu depois da morte ou depois da morte, segundo o Ralf de la Cava, acho que o Lira Neto, né, que deixam claro esse detalhe aqui. Enquanto o Floro foi vivo, Patrício nunca se antagonizou com ele, absolutamente. Foi depois da morte do Floro, porque tinha uma vaga, alguém precisava preencher, o Patrício foi candidato, sem querer, ele não queria, não era o desejo do Patrício, é, cabeçasse candidatura. Foi talvez a falta de outro nome, de consenso, porque, claro, que outros nomes existiriam, mas a pergunta, existiria outro nome de consenso que todos apoiariam? Então, só tinha o Patrício, pelo mesmo motivo que o Patrício também foi o primeiro prefeito de Vazeiro, ele não queria. Ele tentou construir outras candidaturas, mas como não havia consenso, o único nome que poderia unir todos era o padre, então isso torna o padre Cícero também, esse mesmo, lógico, o mesmo prefeito. O amigo está lembrando aqui, também muito importante, salvo engano, em 1910, o pacto dos coronéis, em 1911, que toda essa guerrilha entre os coronéis só acaba quando o padre Cícero reúne a todos em Juazeiro e firma um documento, princípio como pacto dos coronéis, essencialmente esse documento criava métodos pacíficos de solução dos conflitos entre os coronéis, sem guerra. Nesse momento estava presente, representando Dona Fideralina e Gustavo, o filho dele, João Augusto Lima. E foram dezoito pessoas que assinaram o padre Cícero, entre eles o João Augusto Lima, que é o ascendente do... Nunca! Foi num preso, né? É, é. É, é. Mas, de todo jeito, é um importante... o Patrício foi visionário, quando foi resolvido. Aí sim, para a gente encerrar a conversa, foi falado em 1912, que é o chamado Dia do Barulho. Fidelalina já tinha morrido e isso fez com que a guerra interna entre os Augustos se acirrasse ainda mais. Então, para... o ápice desse processo se deu quando, em janeiro de 1922, houve um tiroteio generalizado na cidade. Crime contra primo, Augusto contra Augusto. O coronel Gustavo não estava em Lavras, mas foi o grande responsável de Lavras. Saiu ferido o coronel Raimundo Augusto, desse processo, desse intento. E, do lado de Pombinha, saíram três mortos. O Zé Leite filho, outro filho do Zé Leite, né? E um Eusébio, que era primo também do coronel Gustavo. Capitão da Guarda Nacional, né? Eusébio. Foi um filho dele, de Eusébio, que jurou vingança. E como grande responsável era o coronel Gustavo Augusto Lima, embora não estivesse lá naquele dia, ele foi suicidado. Foi assassinado em janeiro de 1923, no bonde, feita a parte Santo Ferreira. Ele estava lá na presença, o coronel Gustavo, dentro do bonde, na presença de duas filhas, quando chegou o Algoi, filho do Zé Leite. Que era parente dele, sim, senhor. Me permite só falar um pouquinho rapidinho. Esse episódio que ele está narrando, de 1922, foi conhecido, como ele disse, como o Dia do Barulho. Nós chamamos ele como a Hecatombe de Lavras, né? A Hecatombe de Lavras é uma repercussão muito grande, a nível nacional, ao fato de o governador do estado, o Justiniano, muito certo, telegrafar o Presidente da República para contar o que aconteceu com Lavras. Os cabeceados se matando aqui, bem com uns dos outros, no praça pública, meu Deus, né? Olha o que é que acontece. Parentes. É, primos, parentes de todos. Olha o que é que acontece. Nesse telegrama, o governador justifica que não tinha polícia em Lavras, porque foi todo mundo para Aurora, porque teve um tirotei de Isaias Arruda lá. Uma briga de, ó Isaias, onde é que está sumendo? Aí, dizendo ele, o pessoal, os Moreiras brigando com os Arruda. As datas não batem. Só que dois dias antes, realmente, Isaias Arruda foi bombardeado pela polícia na casa dela. A polícia foi atirada na casa dele em 1922, isso? Amando, realmente, os Moreiras que foram, tiveram um comércio saqueado pelos Arruda, um destino de boa esperança no bairro em 1922. E aí, só para dar outra palavra aqui, quero, antes de agradecer, dizer que o coronel Gustavo Augusto, ele morre, demonstrando uma característica crítica da família, coragem. É verdade. Então, o Joalibá Macedo, por exemplo, ele conta no prédio do Arruda Marques, esse episódio. E quando o Algoz, o coronel Gustavo chega para a homicididade, porque ele estava com as filhas dele, né? Ele, para proteger as filhas, ele se levanta, abre os braços e vai em direção ao Algoz, sem arma. E aí que ele é albergado, dias depois, ele não morre na nenhuma hora, dias depois ele morre no Fortaleza, no hospital, quando for lembrando no leite da Santa Casa. Da Santa Casa, então. E o assassino? Não foi vingado. E aí, a partir daí, não, só ele. Eu não conheço os motivos, talvez eu estava vindo aqui com essa memória melhor que eu, mas a decisão da família foi não vingado. Então, a partir daí, acaba, pelo menos o passo desse episódio, aquela busca que se iniciou tantos anos antes, quando a federalina, ela mandou ter um bom do poder. federalina, ela morre arrependida por isso, é uma coisa assim que a, que a, que a, que move, a incomoda profundamente. Essa coisa aí, é, inclusive, quando ela está no leite móvel, ela chama a pombinha para fazer as pazes, e a pombinha se recusa. Que coisa louca isso, né, Rafael? Mas, Jorge, sobre a... Tem algum episódio que teve corpo na praça que não permitia girar ela? É o do neto dela, do... De Alfonso... Ele é o alfonso... De Alfonso Augusto da Serra Dedo. É o neto dela, primeiro que se forma em medicina. Ele é irmão do meu bisavô, Amanso. O meu alfonso. mais profundamente com a família ele é formado no dia de janeiro nos primeiros anos do século XX e vem para a princesa a respeito disso, desse episódio a Cristina Boto tem um livro a obra de Cristina eu vou falar aqui de novo, a responsabilidade todinha na frente da autora é perigoso ele vai falar essas coisas mas vamos lá então ele vem ele vem para a princesa para cuidar de surto lá ele se apaixona por a Dulce Dulce Campos que era feminino comerciante aí há versões diferentes a versão que é mais propagada, inclusive pela família é a versão que eu conheci na família da Sorola família que a Dulce tinha, o delegado da cidade tinha uma paixão por ela então ele ficou enciumado quando o Hildo Afonso perde a Dulce em casa nela e esse ciúme gera a morte do Hildo Afonso mas a Cristina resgatou outras fontes que são a de e era na verdade não tinha somente porque ele estava se consagrando como uma liderança política do lugar e isso ia, estava empalidecendo o poder político local aí quando ele foi morto não deixaram foi enterrado com os carros de fora foi uma situação assim a federalina manda cabras para a lava da mangabeira da princesa e aí nasce outra lenda do Sideralina outra história lendária que assim na pesquisa de Cristina e me parece que é isso mesmo não é verdade mas é uma lenda que até hoje se propaga na tradição familiar Rosário de Orelha Cristina mandou matar todos os cabras e os homicídios mandou arrancar a orelha deles como a prova de que tinha feito o homicídio e que ela a família conta isso o descendente da federalina contou isso e a federalina rezava nesse contato o Rosário de Orelha para a história não existe a Cristina Volta mesmo humana prova que os assassinos dela ou fugiram ou já tinham morrido na própria peste o ritmo do que o doutor Ilda Fonseca foi cuidar não houve a ocasião não houve a oportunidade dessa vingança porque já tinham morrido uma grande admiração para o federalino que eu tive que participe da palestra do Mercarinho que a garça do federalino e depois sobre Marica Macedo lá e a Aurora que é outra figura né e a Aurora que é essa figura que cria uma disputa né que de fato a Marica Macedo é uma figura mais federalina é federalina é é federalina porque ela queria todo o clã todo né mas assim a Marica Macedo é a federalina é a nasce poderosa ela descende em última instância do Marquês de Aracate muito assim coragem ela nasce poderosa a Marica Macedo ela se faz poderosa pela dor da perda assim né no homicídio naquela emboscada é que ela vem a em 1908 em 1908 que tem a ver com dez milagras também outra vertente outra vertente outra vertente o quincãs quincuvasse quincuvasse e o daqui que é Marica que é Fideralina que é Fideralina que é Fideralina é incontestável Dilma é o seguinte fala muito que Fideralina a coragem mas é um saco lá da respeito do Maritano só porque você vai lá é o Fideralina também foi um grande líder foi um grande político de Vargas Alegres o problema é que ele moveu cedo então ele era o grande chefe líder do Fideralina ele era o herdeiro dessa tradução foi um coronel certo? as grandes as principais obras acho que a principal obra dele por exemplo foi o mercado de lava da Magabeira acho que até hoje é o que existe aí, né? o mercado aqui de água certo? agora com relação, por exemplo como ela como uma pessoa dominadora como era o comportamento dela ela dela, né? ela se ela quem mandava como aquele era? era a Fideralina enquanto ela foi casada na cidade dos Reis era uma senhora com outra qualquer uma mãe de família que cuidava dos filhos em sua casa o papel típico da mulher nordestana nessa época agora o que é que leva a Fideralina ao poder? a necessidade? ela ficando perdeu o pai e o marido perto o pai dela foi assassinado o marido o marido que não era daqui o marido dela de Vaz Alegre de Vaz Alegre mas que era coronel e que ele era um grande chefe político de lá não tinha essa de que Fideralina ofuscava a liderança dele não existia pelo menos na historiografia ela só acendeu depois de é o Ligeral da Mons Pereira que escreveu um cordel e ele fala exatamente isso é a partir da necessidade que ela teve com a pedra e criar os filhos vai galinha criar os filhos se ela permanecer se ela permanecer no território sim maravilha foi a necessidade dela de criar a prova foi esse espírito materno a gente vê bem isso no episódio de Honório ó vá lá mas não arranque isso aí pois ela manteve por mais tempo o poderinho dela sim mais força mais precisa sim a diferença porque que ela se destaca mais do que o coronel Delphine major porque ela é mulher claro valente não acho natural eu acho que também tem 4 anos 20 não tenho a idade dele é 4 anos peraí Dr. Gito, muito obrigado então tá bom Obrigada.